Revoada tá aqui em casa hoje, gente! Olha lá! Vem aqui falar oi pra turma lá! Que belezinha! Tá aqui em casa, só que o ciumento veio junto. Então, eu pensei assim, vou levar o Revoada pra passear, né? Porque esse daqui escapa, ele passeia direto pelo lito. Mas o Revoada, o Revoada não escapa, porque ele é muito grandão, né? Quer ver se falar pela palavra mágica? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Vamos! Olha lá! Vamos passear? Adora passear, gente! Adora! Eu vou! Eu vou! Calma aí! Calma que eu vou! Calma que eu vou! Eu vou! Nossa, ficou louco aqui! Eu vou! Olha lá! Eu vou! Não pode falar! É uma palavra proibida! Falou, pronto! Pegou fogo! Então, eu vou levar ele um pouquinho e vou levar vocês juntos! Antes de levar ele pra passear, se inscreva! É muito importante você se inscrever na Voz de Ação! Se não for pra mim, é pelo Revoada! Pelo mim também! Por exemplo, ele tem ciumento, ó! Não pode mexer no Revoada que ele quer! Não seja coração peludo, se inscreva! Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos, que ele vai entusar mais vídeo no celular que vocês! Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo! E vamos passear? Vamos! Ó! Tá louco já! Ele eu vou segurar na coleira e o Perlito vai atrás! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Eu vou levar! Calma lá! Por ali, ó! Vem pra cá! Você não tem coleira? Você já é arroeiro? Você tá sem coleira, Perlito? Ai meu Deus, se deixar ele vai lá no meio do mato! Vem, vem, vem! Meu Deus do céu, o cachorro é um cavalo! É um boi! Vê esse cachorro pesado Calma aí que eu vou levar Calma lá Tem que levar lá no meio do mato Porque o arrevoado é muito grande E daí as pessoas tem medo nele Que é que coloque focinheira Mas ele não foi criado com focinheiro Então eu tenho dó de pôr focinheira nele Então é melhor levar aqui perto do passo, perto do mato Que ele brinca Ai meu Deus, que pesado Acho que agora dá pra soltar Vai Olha que felicidade Cuidado de levar um coice do cavalinho ali O cavalinho é velho, mas a pancada é seca Ai que gostoso Olha lá, foi brincar Venha Venha Que delícia brincar lá Revoado não enxerga muito bem Quais deixou as partes ali no fio né Vamos ver se eles veem se chamar Se obedecer vem passear mais vezes Vem, vem Vem então Se obedecer vai passear mais vezes O preleta obedeceu Vem revoada Ó Revoado vem Olha o fio lá Coitado do chefe Vem revoado Vem, vem, vem Revoada Vem aqui Vem aqui comigo Obedeceu mais ou menos Obedeceu mais ou menos Vamos passear Vem Vamos passear Vem aqui Vem aqui Vem, vem Vamos Vamos passear Olha que felicidade Olha o pirulito levando ele Leve ele pirulito Levar eles pra brincar na água ali Ver se eles gostam Tá frio O sol tá ardido Mas tá um dia gelado Hoje o ar tá geladinho Sabe Mas vai que eles brincam ali Às vezes eles gostam Venha Larga o bando de construção Que vocês não são pedreiros Ainda mais com o pirulito Que não aguenta com a cuia de feijão Imagina com a pá de cimento Vai, vai, vai Olha a água lá Vai brincar na água Vamos ver se eles brincam da água Olha que água gostosa Ninguém quer, né Tá frio, tá gelado Vai ali pra vocês pegarem um constipado Olha lá Revoada vai Ah, mas não quer brincar Tá bem o gelo que tá, gente do céu Tá de peixe gritar Tão gelada que tá a água Mas eu brincava aqui Quando eu era criança Sempre brinquei aqui Agora jogaram mato Jogaram terra Não dá mais Não tem ninguém brincando Pois é que a criançada de hoje em dia Não quer saber, né A criançada de hoje em dia Que é celular Olha que tão lá pra cima já Ai, meu Deus do céu Cadê a revoada? Hã? Cadê a revoada? Cadê? Chama a revoada Vai lá, chama a revoada Vai Olha lá a revoada Longe, longe, longe Brincando Venha Venha Olha lá Foi buscar O irmão dele Que delícia Brincando na água Olha lá o revoado Que gostoso Brincando na água Brinca de pequena sereia O revoado é pequena sereia De peixe boi O pirulito é pequena sereia De lambarezinho Ai Pular do meio do mato Se embranhar Vai voltar Que é só Picão e carrapiço Por que será que A gente fica dando Esse escoicinho No meio do mato, né? Vai, que felicidade Parece que nunca vieram rua Não é rua Aqui é mato, né? Vai, felicidade É o que eu falo, né? Quem quer ter cachorro Tem que se preocupar De brincar com os bichos Tem que cuidar bem Tem que dar carinho Ô, venha Olha, eu tô lá pra cima Meu Deus do céu Desaparecer na estrada Então tem que cuidar, gente Esse negócio Você pegar cachorro Por bonito Pra tirar foto Pra postar na internet Pegar cachorro Só pra ter na casa Se tem uma casa pequena Não pegue cachorro grande Pegue um cachorro menor Porque os cachorros Ficam depressivos, né? Ficam tristes De ficar só trancados Ninguém brinca Não cuida direito Quer ter cachorro? Cuide O cachorro não é que nem Aquelas bonecas Que antigamente Você pegava, descabelava Tudo e depois jogava num canto Cachorro tem que cuidar, né? Se for pegar cachorro peludo Veja, tem condição De ir num pet shop Às vezes a pessoa Não tem condição Tá devendo o mundo e o fundo Mas na hora de pegar o cachorro Quer pegar o cachorro peludinho Aquele cachorro que precisa Levar no pet shop Um cachorro que precisa escovar Precisa tosar Precisa de várias coisas Daí leva o cachorro pra casa Não aguenta cuidar Não tem dinheiro pra tratar O cachorro fica que nem uma assombração Quer ter um cachorrinho Mas não tem condições? Pega o vira-lata É tão bonitinho E são tão carinhosinhos também Você não vê o perulito? Não vale nada Mas é carinhoso Foi pra vender A turma não dá vida real Mas é um amorzinho É louco de divertido ele Onde que tá esses cachorros? Agora sumiram, meu Deus do céu Vem! Oh! Revoada! Com medo é de ter entrado Na chácara ali de outras pessoas E daí Deus do livro Deve ter outro cachorro ali, né? Vira um brigueiro Vai ali e brinca o cachorro dos outros Oh! Revoada, né? Porque o perulito não aguenta um coice Vem! Olha lá, tá lá pra cima Venha! Corra! Ah, sorte que eles obedecem Se obedecer eu trago pra passear de novo Da hora que escapar vai ir passear Vem Revoada, vem, 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 vem Ai, que belezinha Que belezinha os dois Brinca então, brinca Tá gostoso de brincar? Brinca então, então brinca Olha, comendo capim É praticamente uma vaca e um bezerro Olha lá e viraram e comem capim de vez agora Que que é isso? Trouxe vocês pra passear Vocês tão pastando? Olha, não para de pastar Não para de comer capim Vocês achando que ia assistir TV Colôs Vocês tão assistindo o Rei do Gado, né? Que parece vaca os cachorros Olha lá, e eles não param não Já tão lá pra cima Em vez de brincar perto da gente Que a gente quer ficar quieto Prestando atenção na natureza, né? Ter um pouquinho de paz Esquecer da conta, esquecer da vida Esquecer do problema do cotidiano Vai essa cachorrada andando agora Não para mais Tô esbaforecido Mesmo coisa de gente que fuma Revoada, pirulito Vem, revoada Xé, perderam o respeito E agora, me pegar esse cachorro? O que que eu vou falar pro dono depois? Ah, seu cachorro sumiu Numa hora dessas deve estar lá no Rio de Janeiro Bebendo água de coco e assobia no pascadela E o pirulito virou o aviãozinho do traco Que não é muito flor que se cheira, não O pirulito vem primeiro, ó Mais magrelinho, né? Venha Vem, revoada, vem O revoada tá gordo Que tá uma poita Vem aqui Ó, o pirulito pega ele pela coleira, ó Pegue, pega ele pela coleira Nossa senhora Vai ficar tudo susto esse cachorro Vai ficar que é só capim Vamos, vamos Vamos Pelo menos prestasse pra ir no pasto Pegar um frango Trouxesse pra gente, né? O que você achou aí? Vem achar o enxuzão de abeia Daqui a pouco vocês vão ver Ficar com a cara que nem uma bolaça Olha que banzé Que banzé que vocês estão fazendo aí O que que significa? Vocês dois no matos de jeito? Revirando tudo? Olha Parece uns cabrito Estão vendo como que diverte, gente do céu? É que nem criança Agora você imagina Você pegar uma criança E deixar trancada num cômodo Pequeno Pra sempre Só vai lá de vez em quando Dar água, dar comida E às vezes passa a mão no cachorro Não pode Tem que trazer pra passear Tem que levar pra algum lugar Vai pegar cachorro Já pensa É que nem criança Tem que cuidar Tem que dar carinho Tem que deixar brincar Porque senão fica tudo triste de ação Vem pra cá Vocês vão pegar a juçar O que que vocês viram aí? Olha O Revoada Mais barranqueiro que cabrito Lá é que banzé que é barranqueiro Olha Meu Deus Peso no cachorro pra trepar num barranco Olha lá Gente Foi embora Pra levar essa cachorrada embora agora? Não quer parar mais de brincar Vem Revoada O Pirulito obedece Vem Pirulitinho Vem Você obedece Revoada Venha Revoada Revoada Tá maroto Revoada Tem que ir lá pegar ele Revoada Vem Finge que não escuta ainda Aqui ó Pra baixo Vem Não voltar Pra cá Vem Pra baixo Não pode um cachorro desse tamanho Não obedecer O Pirulito que belezinha Obedeceu Sem falar que você pegar um cachorro grande Se você andar com ele Igual tá fazendo com a Revoada Aqui ó É a mesma coisa numa musculação E pra segurar um cachorro desse tamanho Ainda mais que um foguinho no Fiatran Não pode ver mato Quer pular Agora tá levando ele embora Tá bom já Brincou bastante Quais uma hora brincando? Vamos com a vida Não é só brincar não Tem que atender uma casa Tem que ir lá tipo um gato Tem que urinar na roda de uma moto Tem várias obrigações suas Vambora Olha o Pirulito lá que belezinha A pantera da mãe aprendeu a abrir portão Disque A mãe tava brava com ela Que ela escapou esses dias Mas sumiu Sumiu Daí a mãe raiou com ela Ela correu da mãe Daí a mãe achou de novo na rua Só que daí a mãe não raiou A mãe falou Terinha, venha Olha que falou com carinho Daí ela veio Mas tá triste, gente do céu Agora a mãe tem que passar cadeado Lá no portão Porque ela pega a capatinha Vai chacoaiando, chacoaiando Até abrir o portão A hora que abre ela escapa Pra você ver como que é cachorro, né? A gente dá carinho Dá atenção Dá amor Da casa, da comida A hora que abre o portão A primeira coisa que fazer É correr pra rua Ô bicho ingrato Brincadeira Eles gostam, né? De escapar Tão chegando na água ali de novo Vamos ver se eles vão beber água Se eles vão brincar na água Olha lá O Pirulito bebeu água Vamos ver o Revoado vai beber Ai, delícia Água fresquinha Bem geladinha Agora sim Brinque na água Então brinque Brinque, Pirulito Brinque Brinque, Revoado Ó, o Pirulito gostou da água O Revoado eu não gosto De lugar gelado Eu gosto de brincar no sol Vamos Vamos embora agora Já brincaram Agora tem que segurar Porque tá chegando a cidade, né? Ó o cavalinho ali que belezinha Tá com a cara branca De velhinho que tá Vamos Vamos, vamos, vamos É isso então, gente Espero que vocês tenham gostado De ter ido passear com os cachorros Com o Revoado aí Com o Pirulito Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Eu tô muito de canseira Meu Deus do céu É isso Se tiver cachorro, gente Não deixa o cachorro sem carinho Não deixa o cachorro sem passear Brinque com ele Saia com ele Que a gente fica louca de feliz Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada Como quem não quer nada, fubá Traga sua vizinha pro canal aqui Mostre pra ela E faça se inscrever também Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Nem que você tenha uns cachorros Que dá trabalho Mas só ter um pouquinho de paciência Que eles brincam com vocês, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo